Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de um soneto de Gregório de Matos Guerra, o nosso autor do barroco brasileiro. Acompanha comigo aqui a leitura do Discreta e Formosíssima Maria. Vamos lá. Discreta e Formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco adones-te namora, te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta, essa flor, essa beleza, em terra, cinza, pó, sombra, nada. Bom, é um soneto, você pode observar, dois quartetos e dois terceiros. Há outras versões desse mesmo soneto, inclusive há três versões desse mesmo soneto do Gregório de Matos. Inclusive, as duas versões que normalmente causam um pouco mais de polêmica é com relação à terceira estrofe, né, ao primeiro terceto, quando ele fala Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza. Há uma outra versão que diz, goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza. Então, há uma variação entre trata e trota. O porquê dessa variação? Lembrar que os sonetos, eles eram divulgados, né, digamos assim, em cópias manuscritas. O Gregório de Matos não publicou absolutamente nada durante a vida dele. Então, a poesia dele circulava em cópias manuscritas. E essa variação entre trata e trota, a gente compreende, porque em letra cursiva, né, ou popularmente a letra de mão, Então, o A e o O, né, muitas vezes eles são vogais que, dependendo de como você escreve, o A parece um O e o O parece um A, né, então daí trata e trota. A versão mais aceita é trata, né, do que o trota, embora trota também dê sentido. Daqui a pouquinho eu comento o sentido dessa possibilidade do trota. Mas vamos lá, pega o comecinho, ele fala, discreta e formosíssima Maria, né. Então, discreta, uma pessoa que tem maneiras contidas, elegantes, né, que age e que se movimenta com descrição, tá. Enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces, nas faces de quem? A famosíssima Maria. O que a gente vê nas faces dela? A rosada aurora. O que a gente vê além da rosada aurora, que seria essa bochechinha cor-de-rosa da figura feminina? A gente vê também, em teus olhos e boca, o sol e o dia. Então, os olhos têm o brilho do sol e a boca, a clareza, né, do dia. Então, as associações aí, olhos com brilho de sol, a cor do rosto, a boca fresca, né, no bom sentido da palavra fresca. Então, aí está caracterizando essa figura da Maria. Esse soneto do Virgó de Matos, na verdade, ele tem uma base, que é um soneto do, que eu vou mostrar pra você agora, que é um soneto de Luís de Gôngora. Eu não vou ler esse soneto, porque ele não interessa pra gente agora. Mas, repare, que começa da mesma forma, né, e luz que é irmãíssima, irmãzíssima, aliás, Maria. Então, isso a gente chama de intertextualidade. Há uma referência aqui ao texto do Gôngora, né, Gôngora, inclusive, uma das características do barroco, a gente chama de gongorismo, por influência do Luís de Gôngora. Um trabalho constante com muitas figuras de linguagem, um trabalho com a palavra. Bom, olha a próxima estrofe, né, ele diz assim. Enquanto com gentil descortesia, o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança brilhadora quando vem passear-te pela fria. Notem que há uma referência aqui à figura de Adonis, né. Adonis representa aqui o símbolo da beleza juvenil. E é justamente esse Adonis que vem, de uma certa maneira, namorar a figura feminina. O vento, ó, te espalha a rica trança voadora. Então, é um vento que vai desmanchar, de uma certa maneira, o cabelo dela ou a trança, né, que a gente tem. Quando vem passear-te pela fria. O que é essa fria? Essa fria é o entardecer. Então, é aquela temperatura que diminui no período da tarde. É muito interessante. Ele fala assim, enquanto com gentil descortesia, né, enquanto com amável. O gentil é o amável. Enquanto com gentil descortesia, aliás, né. Enquanto com amável descortesia. É paradoxal, né, porque descortesia não é amável. Essa descortesia seria uma indelicadeza, né. Então, Adonis, ele vem com uma amável indelicadeza, né, espalhar os cabelos dela, né. Espalhar a trança voadora. E ele vem espalhar essa trança voadora quando ele corteja a figura. E ele corteja a figura ao entardecer. A fria aí é justamente o entardecer. E aí vem a parte que é mais significativa. É muito famosa também. Quase todos os livros didáticos apresentam esse final do soneto. Exemplificando alguma figura de linguagem ou coisas do tipo. Goza, goza da flor da mocidade. Quer dizer, aproveite a sua mocidade. Por que você tem que aproveitar a mocidade? Porque o tempo trata a toda ligeireza. Então, o tempo trata a toda ligeireza a sua mocidade. Você vai ficar velho. Sua mocidade vai embora. Ela é passageira. Então, aqui você tem a noção de que o tempo foge. É um tema latino, né. O tempus fugit. A partir do momento que você tem consciência de que o tempo foge, você começa a aproveitar mais o tempo. Então, a partir do tempus fugit, você tem o carpe die. Que é o que coloca. Goza, goza da flor da mocidade. Então, aproveite a mocidade porque o tempo passa. Ele trata a tua mocidade a ligeireza. Quer dizer, quando você se der conta, você já trabalha. E o tempo não só gasta, consome a sua mocidade, como ele também deixa marcas. Então, o tempo imprime em toda flor sua pisada. Quer dizer, o tempo deixa as marcas. E aí vem um conselho. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza em terra, cinza, pó, sombra, nada. Então, o que você está esperando? Você vai ficar esperando envelhecer? Você vai esperar que a velhice converta a sua beleza, a sua juventude em nada? Que é isso que vai acontecer com você. Por isso que você tem que aproveitar o momento presente. Porque o tempo vai passar e você será não só velho. Você será cada vez mais menos. Olha o último verso. A maduridade vai converter a sua beleza em terra, cinza, pó, sombra, nada. Você tem uma gradação aqui, indicando... É uma gradação, mas seria assim. Você será cada vez mais, menos. Por quê? Terra é mais do que cinza, que é mais do que pó, que é mais do que sombra, que é mais do que nada. Então, você vai tendo a intensidade do nada que você será. Porque você vai morrer e vai desaparecer. Então, não é só a corrosão da sua beleza. É a corrosão da sua vida. Então, não vá ficar esperando nada. Não vá esperar também, principalmente, que a sua beleza desapareça. Aproveite o momento presente. Eu falei para você que tem uma outra versão, que é o trota no lugar de trata. Então, vamos ler como trota. Gosa, gosa da flor de uma cidade, que o tempo trota toda a ligeireza. Trota. O tempo passa rápido. É como se ele fosse um cavalo que está trotando, mas trotando com rapidez. E, como ele trota, ele vai deixando marcas. E as marcas são as pisadas. Por isso que essa aproximação do tempo, ou melhor, a aproximação da passagem do tempo, ao movimento de um cavalo, por exemplo, estaria muito bem associada aqui, por causa do termo pisada. Então, o tempo, como um cavalo, corre. O tempo deixa marcas e o cavalo deixa marcas na sua pisada. Então, o trota também é pertinente. Então, se você tiver uma prova e o examinador, colocar para você avaliar. A versão que tem trata, interprete trata. Tá bom? Se vier a versão que está escrito trota, interprete trota. Tá certo? E não discute com o examinador. Vai falar assim, ah, tem uma outra versão. Não perguntou isso? Você não tem que dar essa informação, porque eles não estão pedindo isso. Tá bom? Analise exatamente a versão que a prova que você está fazendo te apresenta para você interpretar. Tá ok? Espero que esse tenha te ajudado em alguma coisa. E, evidentemente, Gregório de Matos é um dos poetas mais significativos que a gente tem no barroco brasileiro. Acho que vale muito a pena você ler com atenção. Releio o soneto e avalio mais uma vez. Obrigada pela atenção. A gente se encontra em breve. Fique bem. Tchau.